Quero gritar ao mundo meus versos, com nexo, sem nexo, com rima, sem rima, simples ou obra-prima, críticas românticas, saudosistas, num malabares de palavras, entre cada uma um sentimento, em cantos, desalentos, amores, desilusões. Acordar a poetisa adormecida pelos dissabores da vida, por caminhos tortuosos que buscamos, pensando que estamos acertando, abrimos a nossa própria ferida. Fera ferida. Esse é um outro poema de Lenice Ferreira, que a gente encontra aqui no livro Eu Disse Não. Vale a pena ler. Fiquem bem e até o nosso próximo encontro.